Eu fui parar no Facebook E estão inventando de arrumar um namorado pra mim Recebi alguns vídeos Eu não quero namorar ninguém não Estou liberto, libertei do zon Quer saber disso não antes? Quer saber de um não? Estou fora Eu falei, desde que o último morreu Eu não quero saber de um mais não Aqui em casa não Mas vou mostrar pra vocês os vídeos do zon que eu recebi Matir, minha filha Quem sabe você está querendo arranjar um namorado Minha filha falou É quem entra nesse tar de Facebook Ela falou que você está atrás do namorado E eu estou aqui, meu nome é Mazinho E vai ser um prazer Ter você aqui na roça Morando com a gente Você é bonita, você é princesinha Vem pra cá, vem morar na roça Fazer que boas de fubá gostoso da gente Cafézinho quentinho na hora Outra, irmão Morar na roça é bom demais Vem morar com a gente, Matir Vem, vem namorar com eu Um beijo pra você, minha fruta Tá bom, quem sabe você quer arranjar um namorado Meu nome é Teobaldo Estou aqui pra dizer pra você É uma mocinha bonitinha demais E se você quiser namorar com eu É só mandar um like O meu WhatsApp é Teobaldo Teobaldo Tá? Um beijão, minha flor Um beijo pra você Tô horroroso Eu sou obrigado a ficar com isso Sem dó, só Vai caçar o que fazer Vai pintar cabelo de gato Eu não quero saber de onde não